Achados nostálgicos? Você não vai acreditar no preço dessa vitrola? Assista até o final e descubra! Já pensou em ter um toca-discos vintage na sua casa com a praticidade de uma conexão Bluetooth? Agora você pode! Além de ter um design charmoso, esse produto ainda é de fácil transporte e possui entradas USB para a gravação e reprodução dos seus áudios favoritos. Sinta o prazer de ouvir a qualidade de som incomparável do vinil, além de deixar a sua casa mais elegante. Essa vitrola está saindo por apenas R$ 419,99. O line de compra está na descrição dos shorts.